O Grêmio protocolou um pedido para o afastamento do Gaciba, a anulação do jogo contra o São Paulo, tá recuando no negócio pelo Churim, que é um desconto na hora de comprar o Orejuela. Roda a vinheta aí! Fala galera, tudo bem? Obrigado pelos mais de 6.600 inscritos aqui no canal. E foi uma manhã bastante movimentada pelos lados do Grêmio. Vamos começar pelo protocolo que o Grêmio lançou na CBF e entrou com um pedido no STJD. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Um pedido pra você ler completo na íntegra do Grêmio. O Tricolor pediu que o jogo contra o São Paulo não tenha o seu resultado homologado no Campeonato Brasileiro. Ou seja, que o resultado não valha. Que o jogo não tenha nenhuma valência do resultado de 0x0 que aconteceu no último sábado no Morumbi. O Grêmio entende que a reunião que aconteceu entre os membros do São Paulo e da CBF com a troca de escala do Campeonato Brasileiro estão, neste momento, dentro de um artigo da Confederação Brasileira de Futebol ferindo aquilo que é de direito da partida. O Grêmio quer a investigação do motivo pelo qual o VAR foi alterado. O Grêmio quer saber o que aconteceu nesta reunião. O Grêmio quer ouvir o áudio do VAR desta partida. E até que todas as respostas para as perguntas que o Grêmio indagou dentro deste protocolo, o Grêmio quer o afastamento de Leonardo Gaciba como chefe de arbitragem do futebol brasileiro. Este é o pedido que o Grêmio protocolou na CBF na manhã desta terça-feira. O objetivo do Grêmio é fazer valer as reclamações que foram feitas desde o último sábado, onde o vice de futebol do Grêmio, Dr. Paulo Luz, chamou de assalto o que aconteceu. E mais, disse o Grêmio que o campeonato está sob suspeição em relação a todo este fato acontecido dentro do Campeonato Brasileiro. Eu sou sincero com vocês, nunca vi um jogo ser anulado desta feita. É um pedido ousado e coerente do Grêmio? É a dúvida que eu tenho. Ousado eu tenho certeza que é. Coerente me parece que também, porque o Grêmio está embasado, teoricamente, em tudo para fazer esse pedido. É estranho, mas faz parte do processo. Vamos ver o que a CBF vai fazer. Agora, me parece claro que a CBF está pressionada para tirar Leonardo Gaciba. Fizemos um vídeo aqui já recentemente dizendo que Leonardo Gaciba estava sendo engolido pela politicagem da CBF. E realmente está. Vou fazer um vídeo daqui a pouco para falar sobre isso de novo com vocês. Gente, esse pedido do Grêmio vai repercutir muito aí nas próximas horas. Sobre o churim, o Grêmio recuou do negócio. Dois milhões de dólares foram pedidos pela equipe do Serro Portenho. O Grêmio entende que esse valor está muito elevado. O número de parcelas que foi posta no negócio também está fora daquilo que o Grêmio pretende pagar pelo jogador. E por isso o Grêmio recuou e já está procurando outras alternativas no mercado. Dá para dizer que o churim não vem? Não. Porque o jogador quer se transferir para o Grêmio. E como eu já falei aqui em outro vídeo, o churim tem para receber do Serro um bom dinheiro. Então esse dinheiro que o Grêmio tem sabido, que o churim tem para receber, pode ajudar nessa negociação. Orejuela. A situação do Orejuela é a seguinte, tá gente? Ele tem em contrato 3 milhões e meio de euros para o Grêmio pagar para o Cruzeiro por essa negociação. Mas o Grêmio já pagou 150 mil euros pelo empréstimo do jogador que vão ser abatidos no final dessa negociação. E o Grêmio quer um desconto deste negócio. O Grêmio quer a metade do valor. O Grêmio quer pagar 1 milhão e 124 mil euros pelo jogador apenas. É isso. Ele não quer pagar os 3 milhões e 364 mil euros nessa situação toda. Então o Grêmio quer um desconto, quer aumentar o número de parcelas, vide a situação que vive o Cruzeiro. Então é por isso que o Grêmio pediu um descontinho, né? Para tentar contratar o Orejuela. O Grêmio é o principal interessado porque tem isso em contrato e esse negócio pode sim acontecer. O Grêmio já deixou claro que quer que aconteça. Deixa o like, te inscreve no canal e até a próxima. Fui!